Pô 900, tá ligado aquele golbolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias meninas querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 zero, zero Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 zero, 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 zero Me instigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol O que não se quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me instigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol É isso aí, só O nome você já conhece, né? É nome ou número? Fica a seu critério E aí, novecente Nove zero zero E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ententa pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me instigou que esse popô, vou te amassar dentro do gol Vou, 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 zero, 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 zero Senta pra mim, lógico que eu vou, claro que eu vou Sacar nessa nota dentro do povo, me exibou